Música Mas não é salvador Música Mas não é salvador Música Agora faço nossa defesa Médio e autoridade Suas coisas que acontecem A nossa humildade O negro que toca o seu pão Música Pra tudo vai ter nossa dor Deve ser mais respeitado Que sobra o guerreiro e o batalha Música Música Mas não é salvador Música 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 Música